Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe pra vocês. Gente, olha quanto dinheiro pra esse menino sair do Barcelona pra ir jogar no Paris Saint-Germain. R$198 milhões de libras pra sair do Barcelona para o PSG, como a gente chama aí no Brasil. Eu coloquei duas máquinas de calcular aqui, gente, pra vocês terem uma ideia. Olha, esse jornal foi de ontem, quarta-feira, dia 2 de agosto. Eu ia fazer esse vídeo ontem, só que eu cheguei muito cansada do trabalho. O negócio lá foi meio sinistro ontem, então eu tava muito cansada, não deu pra fazer. Vamos lá, vamos ver aí quanto de grana esse menino vai ganhar. Olha só, essa negociação envolve, hoje a libra aqui em Londres, pra o real está 4,20 vezes R$198. Gente, quase R$1 bilhão, R$831 milhões, R$600 mil reais. Será que a gente errou? Será que eu errei? Vou fazer na outra, né? Porque, às vezes, é tanto dinheiro que eu sou péssima de matemática, então, vamos lá. A libra está, pra o real, R$4,20 vezes R$198. É exatamente isso, R$831 milhões de reais e R$600 mil. Isso dá em torno de quase R$1 bilhão. O jornal está dizendo aqui que isso é um recorde, um recorde mundial. Olha aí. E eles estão acusando, o Barcelona está acusando o PSG de estar fazendo uma feira financeira. Olha, parece que tem tanto dinheiro assim, gente. Olha aqui, olha aí. Neymar diz, I'm off, ou seja, tô fora do Barcelona. O Barça está, ou seja, a estrela do Barça prepara, né? A estrela do Barça se prepara pra selar um recorde mundial. Para ir jogar no PSG. R$198 milhões. O que eles estão dizendo é o seguinte, que... No caso que foi ontem, né? Tá dizendo today, mas foi ontem. Foi fechado esse acordo aí. E a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, com a permissão do Barcelona. Ele tem 25 anos. Ele perdeu o treinamento de ontem, né? Tem uma cáusula aí que ele tem que pagar 222 milhões, mas isso quer dizer, não é ele que vai pagar. É lá o poderoso lá que quer ele, né? E a cáusula de Pobba, que foi do Manchester, que veio pro Manchester, o Juventus pagou 89 milhões. Gente, esse povo só fala em milhões. Eu não sei onde é que eles acham tanto dinheiro. Eu acho que esse povo fabrica, viu? Neymar informou que a intenção dele de deixar o clube é porque ele está olhando pra o futuro, né? Ele foi treinar, mas depois de 30 minutos ele saiu e voou pra Paris. Um dos seus agentes, Wagner Ribeiro, diz o seguinte. O ano passado, o PSG ofereceu 650 mil por semana, livre de qualquer imposto. Tax free. Gente, é muito dinheiro, né? Eu acho que Neymar vai casar com Bruna, vai ter filho, vai ter neto, vai se divorciar, pagar milhões e milhões por divórcio, colocar os filhos na universidade, formar eles. E eles não vão precisar trabalhar porque esse menino tem tanto dinheiro que ele não vai ter vida pra gastar, né? Só se ele tiver outras vidas como jogador também. O Barcelona está de olho em um jogador chamado Filipe Cotinho, que joga no Liverpool. Mas o Liverpool está dizendo que Filipe Cotinho não está à venda. Também ele tem 25 anos. E o Barcelona reclamou, ou seja, o Barcelona fez uma denúncia aí que o PSG abriu uma brecha pra uma feira financeira pra jogadores. se ele regular esse dinheiro aí que ele quer pagar pra Neymar, né? Da assinatura de Neymar. Mas a UEFA diz o seguinte, que ele recebeu essas reclamações e que ele está de olho nos detalhes da transferência e blá, 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 blá. E o PSG também está querendo um jogador do Assinal, que é chamado de Alex Sanchez. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei onde é que esses times de futebol conseguem tanto dinheiro. Ah, esse PSG hoje, ele pertence a uma família do Catar. E lá o poderoso chefão, sei lá como é que chama, acho que é, não sei se é rei, não sei se é... O nome dele é Nasser Al-Kelafi. Al-Kelafi ou Al-Kelafi, não importa. Importa que ele é que é o dono aí, ó. Olha aí o nome dele. Que ele é o dono do PSG, essa família aí do Catar. E Neymar é o menino de ouro. De ouro? Não. Tem pedras mais preciosas. Ele é a pedra mais preciosa do momento. Não sei se é diamante, eu não sei qual é, né? Mas é que ele é uma... Uma joia hoje é. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Outra coisa também que eu quero falar é o seguinte. Gente, por favor, compartilhe meus vídeos, se vocês querem me ajudar, se vocês gostam das informações que eu dou. Mas não baixem. Porque baixar um vídeo sem autorização é crime, né? É o chamado cybercrime. Então, por favor, não façam isso. Porque vocês vão ter problemas e vão me prejudicar. E eu descobri que algumas pessoas baixaram meus vídeos. É, alguns vídeos meus, né? Eu já fui avisada. Então, por favor, não façam isso. Isso não é legal. Isso não é... Isso não é bom. Pra quem faz, pratica esse tipo de coisa. Então, se gostar do meu vídeo, compartilhe. Mas não baixe. Ok? Beijo. Tchau. Tchau.